Meu nome é Christopher e eu vou apresentar o projeto Ergonomia e Lean Health Care, uma aplicação para a melhoria de processos na área hospitalar. Como todos sabem, o SUS hoje atende a maior parte da população, os últimos dados apresentam 71% de atendimento, e esse número só vem crescendo nos últimos anos. Ao contrário desse dado, existe pouco investimento, e esse investimento fica aquém do necessário por muitas vezes. Nisso, viu-se a necessidade da otimização desse sistema com a aplicação do Lean Health Care, que procura reduzir os desperdícios, e dos fatores humanos, a nossa ergonomia, com a compreensão da interação do ser humano com os elementos do sistema. Nesse contexto, um hospital universitário de Curitiba possui a sua taxa de ocupação acima do ideal, e esse valor tem ligação direto com o índice de infecções hospitalares, chamados de IRAS, que vem crescendo de 2019 para cá. Um setor que tem participação fundamental na redução, e o controle desse índice é o setor de higienização. Com isso, nosso objetivo foi propor de forma participativa melhorias no sistema hospitalar com foco no processo de higienização, por meio de aplicações de ferramentas da ergonomia e do Lean Health Care. Essa pesquisa foi dividida em quatro etapas, o levantamento das demandas, a análise e diagnóstico dos problemas, a proposta de melhorias e a validação dessas propostas. E, primeiro de tudo, foi realizado entrevistas com os coordenadores do setor para ver quais eram suas percepções frente a esse processo de limpeza. Depois, foi realizado também entrevistas questionando alguns funcionários do setor de higienização os pontos positivos e negativos do seu trabalho. Com isso, foram levantados os índices de demanda ergonômico, foi feita sua priorização e, com isso, foram montados questionários que abrangessem os requisitos do ambiente, perguntas para verificar as questões biomecânicas, cognitivas, organizacionais, de riscos e da empresa. Os dados levantados com esses questionários foram analisados pela sua média, feita toda a tratativa estatística, e foram vistos que os principais problemas estavam relacionados ao ruído, dimensão dos materiais, quantidade de pessoas para a realização do trabalho, e assim por diante. Para estratificar melhor esses problemas, foi aplicado o checklist de Couto, que apresentou altíssimo risco de Ler e Dort. Foi aplicada a análise antropométrica e Rula, visto que diversos equipamentos e locais de trabalho não possuíam as dimensões necessárias, assim como existiam ainda faltas de equipamento para a realização de algumas tarefas. Visto também o mapeamento do processo de trabalho, e foi aplicado a análise do processo de trabalho para verificar um índice de aproveitamento desse trabalho em relação ao valor que isso agrega ao sistema de higienização. Dessa forma, foram identificados os principais problemas, e visto que dois desses problemas não fazem parte do nosso escopo, porque dependem de fatores externos. A primeira solução apresentada foi a aquisição de mope industrial com balde espremedor e cabo extensível. Assim, elimina os processos manuais existentes, e também diminui a chance de Ler e Dort com processos repetitivos, e também a altura do equipamento mal dimensionado. Foi também visto que não existia um indicador de que se a sala estava limpa ou suja, dessa forma existia muitas infecções de profissionais e equipamentos, e também as solicitações de limpeza eram feitas via oral. Dessa forma, existia um acúmulo cognitivo em cima dos funcionários. Foi proposto um cambã de transporte com a informação de que se a sala estava limpa ou não. Foi proposto ajustes nos alturas de armários, colocação de novos armários para não ter a locomoção dos funcionários pelo hospital, cobrir alguns locais, armários, para que não haja também a necessidade de limpeza desses locais. E, por último, a revisão de escalas da equipe de higienização, pois nos horários de pico, o último horário de pico, ele fica só com 50% da equipe disponível. Então, foi proposta essa adequação nos horários. Como visto, foi validado todos esses dados com os funcionários, com a direção que foi aprovado, essas mudanças. E, como conclusão, nós tivemos uma redução de 52% no tempo de limpeza do chão, do ciclo de chão, que é a maior parte desse trabalho deles. Tivemos a redução e eliminação de atividades com riscos ergonômicos, eliminação de 12 horas mensais de atividades que não agregam valor, agregação da gestão visual, balanceamento da carga de trabalho, com a revisão dos horários, e também a proposta de utilização do Lean com os fatores humanos. Obrigado a todos, agradeço, e fica aí os nossos contatos.